Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso canal. Neste vídeo vocês vão conferir uma gameplay do Injustice 2. Foi um jogo que foi liberado na Playstation Plus de outubro. Eu atrasei um pouco por causa dos feriados e da eleição. O próximo vídeo vai ser do Superhot, que também foi liberado no mês de outubro. E os trailers e os jogos do mês de novembro da Playstation Plus. O Injustice 2 é dos mesmos criadores de Mortal Kombat. Tem algumas poucas cenas que aparece sangue. Se eu não me engano, nas opções você pode mudar a cor do sangue. Mas ele é menos violento do que o Mortal Kombat. Logo quando você entrar, você vai ter que aceitar alguns contratos. Você tem como jogar online. Você trabalha também com a Inteligência Artificial e Torneio. O jogo. Primeira vez que você entra. Eu recomendo você vir aqui em Aprender. Que ele vai dar os comandos básicos. Eu não liberei todos porque eu não joguei muito. E aí você vai ganhar como se fosse uma box. Onde você pode ganhar itens. Para equipar nos personagens. Eles são ranqueados por level. E por habilidade. Aqui aparece o level 3. E aí dependendo dos itens que você ganha nas boxes. Você pode equipar. Ele vai ficando cada vez mais forte. E vai aumentando ali a força, a habilidade. A defesa e a vida. Aí eu vou abrir aqui algumas boxes. Para a gente ver o que eu ganhei. Nesse vídeo. A gente vai jogar mais ou menos até o quarto capítulo. Do modo história. Abre os cofres. É aqui. Cofre do irmão olho. Vou abrir uma aqui só para. A gente vê. Ganhou o Apple aqui. E aqui mostra no equipamento ali o número. É o level que o personagem tem que ter para você poder equipar. Esse do Lanterna Verde eu vou conseguir equipar. E muda também um pouco a imagem do personagem. Acho que está dependendo do equipamento. Para equipar você pode vir aqui em personalizar. Deixa eu ver o que liberou lá do. Do Gorila. Ele é assim. Ele muda um pouco. E ganhou mais 25 de força. Eu quase não joguei com ele. Ele está no level 1 ainda. Ele muda um pouquinho a máscara. Eu mais de vida. Aqui é o level 20. Esse app. Tem que jogar muito ainda. Ela ganha bastante. Ela ganha bastante habilidade. Bastante habilidade. O que eu oriento. Se você quiser jogar online. Evolua um personagem. Um level bem alto. Use os equipamentos. Tudo épico. Porque geralmente as pessoas já vão estar com. E vai liberar também. As habilidades extras. Liberou o estandarte dele aqui. Ele muda a cor. Também. Vou mudar também as cores. O flash antigo. Reverso. É level 20 da pistola. Quando chega no level 30. Desbloqueia aqui uma outra melhoria. Uma outra casinha de habilidade. De habilidades aqui. Eu liberei se eu não me engano do Batman. Quando você faz aquela parte de aprender. Vai aprender jogando com o Batman. Eu escolhi o Batman. Porque ele é mais de corpo a corpo. Habilidade. Vamos ver se ele. É level 2. A habilidade. A habilidade não precisa de level. Adiciona uma esquiva e toma o seu. Então vamos lá no modo história. Vemos essa parte aí de equipamento. O extra aqui tá brilhando. A gente não sabe o que é. Carta de herói. Deve ser alguma coisa que eu. Ah. Você consegue personalizar ali. Sua cartinha. Onde os outros multijogadores. Vão conseguir ver. Na sua carta ali. Se eu não me engano. Você tem como também modificar ela. E você ganha aqui ó. Que tá falando que você ganha recompensa extra. Se você conectar com Injustice 2. No mobile. Que é no celular. Né. Começando a história. Como eu vou gravar gente. Eu vou botar no fácil. Porque eu quero que seja. Eu vou botar uma legenda. Pra ficar bom aí. Pra todo mundo ver. Eu não sei quanto tempo que demora a história. Se for muito tempo. A gente vai gravar aqui. Eu acho que uma hora e pouquinho. No máximo. Já tem que gravar outros vídeos. Mas vamos lá. Vamos lá. Parece ser bem divertido. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ah! 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 Ele é o que diminui e faz incubo. Primeiro coleciona lugares. Ele tinha não. Os quadrinhos ele traz uma. Fique comigo, Kara. A nave... Ela... A Argo City explodiu. Milhões de pessoas. Isso é apenas o curso. Brainiac desestabilizou o núcleo do planeta. Krypton não resistirá por muito tempo. Mas e toda a sua pesquisa? Não há nada que possa fazer. Ah, tá começando a dar, Kara. Mas faço a nave? É nisto que você tem trabalhado? Seu tio Jorel descobriu um planeta habitável para kryptonianos. Bem distante de Brainiac. Ele construiu uma nave como esta para seu primo, Kal. Mas o Kal... Ele é só um bebê. E é por isso que você precisará protegê-lo. E educá-lo como nós. Educá-lo eu? Não pode ser você? Não. Não. Eu não a deixarei. Por favor, não me obrigue. Eu não posso ir. Mas você nunca estará sozinha. Você pertence à casa de El, Kara. Casa da Esperança. Nunca a esqueça. Tenha sempre esperança. Entre. Contando. Veja. Tên. Ay. Tên! 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 O que é isso? Eu não pedi no início, lembro, tá bom, gente? Dá o like, se inscreva, compartilha, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Isso aí fortalece o canal. Em todos esses anos lutando contra o crime, aprendi uma coisa. Todo vilão é o herói em sua própria história. Superman não foi exceção. O Coringa o drogou. Enganou-o para que matasse sua esposa grávida, Lois, e o fez detonar a bomba que explodiu Metrópolis. Quando Superman matou o Coringa, eu entendi o motivo. Todos entendemos. Mas depois que essa linha foi cruzada, não havia volta. Ele deu uma nova missão a si mesmo e à Liga da Justiça. impedir todos os crimes antes que aconteçam da forma que for necessária. Mas ele não conseguia ver que suas boas intenções estavam levando-a para a tirania e a maldade. Foi assim que o nosso maior herói virou a nossa maior ameaça. E daí, Superman está tirando criminosos de Arkham? Eles são os piores dos piores? Ele vai matá-los, Damian. Isso é justiça para mim. Matar pessoas não é justiça. Superman não consegue ver isso. Ele está de ludo. Precisa de tempo. E se fosse Gotham? Se o Coringa tivesse me matado? Seu próprio filho? Sabia que diria isso. Não está respondendo. Estamos sendo levados para a batca aberta. Preparar para a injeção. Um tiro de aviso, Ciborgue. Não vou te machucar a menos que precise. Vai ter que machucar. Meus amigos estavam em metrópolis, Batman. Estelar, Tano, se foram. Se fizermos isso, aquilo nunca mais acontece. Você tem direito de sentir Arkham. Mas não é um cheque em branco. E a Liga da Justiça não é um esquadrão da morte. Um desperdício, meu tempo. Estão amanhã! Você ainda não vê isso, mas Superman está errado. Você precisa treinar com o planador. É, eu tô bem. Obrigado por perguntar. Vamos. Vamos. Então matar não pode mais traumatismo crâniano, tá de boa? Vamos. Vamos. Veio ajudar? Sim, para impedir que você e Clark cometam um erro terrível. Nenhum de nós queria isso, mas o Coringa nos esforçou. Metrópolis mudou o mundo. Nós temos que mudar também. Não desse jeito. Me enganei. Me enganei. Achei que você entenderia. Vamos. 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 Vou saltar os pessoal e quando tiver a barra cheia, R2 e L2. Pronto pra perder a cabeça? Não aposte nisso. Pronto pra perder a cabeça. Você tem que me contar a verdade. Onde ele está? Não vire as costas pra ele. Ele precisa de você. Foi por isso que eu vim. Doutor, sabe o que vão fazer com a gente? Aonde estamos indo? Eu não vou pra lugar nenhum até você dizer o que tá rolando. Volte ao lugar. Agora! Dois minutos. Você não é assim, Clark. Esses detentos são incorrigíveis. São ladrões, estupradores, assassinos. Como o Coringa. Esse é o problema de se lutar pela verdade e justiça. A luta nunca acaba. E executá-los vai acabar com ela? Foi o Coringa? Agora isso. Quando vai parar? Quando não houver mais crime. Quando se puder viver sem medo. Queremos a mesma coisa, Bruce. Eu queria matar o assassino dos meus pais. E poderia. Mas essa não era a vida que eles queriam pra mim. E não é a vida que Lois iria querer pra você. Não choque isso em mim. Granada solar rubra? Para conter seus poderes, você tem que parar. Curar as feridas antes que seja tarde. Você não? Você deveria ser meu amigo. E é por isso que tenho que deter. Você deveria ser meu amigo. Não há paz em uma vingança. Quebrei seus brinquedos. Desculpe, Clara. Saia de perto de mim. Olha quem eu encontrei. Victor Zayce. Desculpada. Quantas mulheres você matou? Cento e vinte e uma. Cento e vinte e uma. Parece incorrigível pra mim. Robin, deixe ele ir. Você prefere lutar contra seus amigos e não real problema. Estou te avisando. Filho? Você não me criou. Foi a Liga dos Assassinos. Problema resolvido. Quem é o próximo? Droga, Damian. Esse é o limite que nós não cuidarás. Então fique desse lado, Batman. Eu ficarei no do Superman. E aí? Tchau! Você está morto? Damien, eu... eu nunca quis. Seu covarde! Estamos em guerra com esses animais. Você acha que é melhor do que ele? Você deixou o Coringa continuar. Não conseguiu salvar Aloys, Jason e ninguém. Já chega. Vamos. Mas os detentos? Hoje não. Não. Anos se passaram desde que o regime caiu. Superman está atrás das grades. Damien, meu próprio filho, está lá. Mas não podemos esquecer o motivo. Temos que continuar vigilantes. Achei que seu objetivo era tranquilizar as pessoas, Sr. Wayne. Você não está sozinho na reconstrução de Gotham em Metrópolis. Mas se não mudarmos a percepção de alguns logo... Foi para isso que contratou aquela empresa de publicidade cara, Lucius. Convencer as pessoas a mudar de volta para essas cidades é muito mais difícil quando elas têm medo de serem atacadas de novo. Superman nunca vai escapar. Eu deixei isso claro. Mas a Mulher Maravilha, a Adão Negro, o Aquaman, eles ainda estão por aí em algum lugar. E, aparentemente, imunes à justiça. Eu sei que você montou o Irmão Olho para monitorar essas pontas soltas. Mas as pessoas não sabem. O sigilo do Irmão Olho é essencial. Nossos inimigos não podem lutar contra o que não sabem que existe. Bom, então pelo menos siga um conselho desse pessoal de publicidade que pagamos tão bem. Qual seria? Seja menos Batman e mais Playboy milionário. Ande pela cidade à luz do dia. E sorria. Os grupos de opinião mostram que pessoas se sentem mais seguras quando vêem você sorrir. Isso seria sua outra tarefa. Bruce, considere ampliar seu grupo de pessoas de confiança. Ninguém vence sozinho. Nem mesmo você. Para uma recepção, esse lugar precisa melhorar muito. Dinah, Oliver, obrigado por virem então em cima da hora. Você teve sorte de acharmos uma babá. Meu tatarabô construiu o subsolo original de Gotham. Mas nos dias de hoje, é a Bate Caverna. E esse é o Irmão Olho. Me lembra o Olho de Sauron. Central de Vigilância? Mais do que isso. Um centro de comunicações ligado a cada satélite e servidor no planeta. Ele avisa dos problemas que estiverem surgindo e orienta quando eles chegarem. Deve precisar de um gênio para usar isso. Ah, talvez não um gênio. Mas eu tenho o tom dourado. Dinah! O marido da Dinah! Vocês vieram de longe! Do outro lado do mundo. Mas é bom mudar de Ares. Fiquei surpresa quando ligou, Bruce. Tudo parece correr bem. Como vão as coisas? Desmontar o regime deixou brechas na Segurança Global. Estamos cobrindo-as onde for possível, mas estamos no limite. Vulneráveis. Harleen, mostre a eles o que descobriu. Opa, morcego! Gorila Grodd, nosso macaco falante favorito. Ele juntou um bando de idiotas e deu o nome de A Sociedade. Meu contato na Cidade Gorila disse que Grodd está planejando algo grande. O que, onde, quando, não sabemos. De uma coisa sabemos. O espantalho vai enviar ao Grodd um monte de gás do medo de um esconderijo no pântano da Matança. Cheio de insetos. Que bom que eu trouxe meu repelente. Preciso que vocês três impeçam que esse gás chegue até Grodd. Não vem com a gente pra festa? Infelizmente, não posso sair de Gotham sem preocupar a população. Não esquenta, morcego. Com esta equipe, o que poderia dar errado? Eu sei que eu sou novato aqui, mas você confia mesmo na Arlequina? Ela mudou desde que o Coringa morreu. Em parte. Dá pra eles serem mais rápidos? Não quero que o Gorila Grodd arranque minha cabeça só porque são lerdos. Tranquilo, pistoleiro. Amanhã estaremos prontos pro ataque. Amanhã? Macaco a terem vindo? Que bom te ver por aqui. Oriente eles. Eu vou ver no que se trata. Uiva! Faz tempo que não te vejo! Tá aqui pra acabar com esses caras? Bela jogada, Edna. Uiva! Você tá com eles? Diziam que seu parceiro, Bruce, iria cuidar melhor do verde. Mas tudo que ele fez foi remodelar as selvas de pedra de Gotham e Metrópolis. Na minha opinião, não são muito diferentes ele e o Superman. Se acha que seus novos amigos ligam pro verde, seu cérebro precisa de adulto. Grodd cumprirá o prometido. Ou ele será a próxima vítima. Ah, Uiva! Por que me obriga a isso? Deixa eu tirar você daqui, vai. Podemos trabalhar juntas de novo. Enlouquecer os garotos, sabe? Como nos velhos tempos. Os velhos tempos eram divertidos. Mas hoje em dia eu só jogo sério. Agora os designers gostam. Seus últimos minutos não estão indo muito bem Ah, isso é difícil Acabaram as festas do pijama. Boa, peraí. Encarem seus medos. Qual é? Eu costumava cheirar isso por diversão. Então você apreciará minha nova forma. Você é muito resistente, mas todos têm algo a entender. Não, 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 não. Ah! 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 Uh! Verbença é assustador! Quero um abraço! Ah! Faz tempo que não me diverti a... Ah! Ressaca instantânea! Ainda não. Acabou. Ainda não. Ainda não. Aleguina, querida. Se enxergue. Uma garota como você. Fantasiada de super heroína. Fazendo teatrinho. Na bate-caverna. A ouvindo. O quê? Seu eu verdadeiro. Enterrado lá no seu porão. Crepe. Crepe. Arranhando pra sair. A menina que cortaria a garganta dos amigos. E sairia aqui. Essa é minha menina. Ah, Larlequina. Você sempre decepciona. Nem sei porque eu tento. Nunca mais um malandro num terno barato com um sorrisinho idiota vai me dizer quem eu sou. Era uma vez o nosso amor louco. Mas ele arrapou o senhor C. Mas ele arrapou o senhor C. Um. Deja. Um. 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 Querem um abraço? Veio descartar o Coringa, morceiro? E perder toda a diversão? Ninguém diz pra Harlin o que fazer! Vamos cair fora daqui, rápido! Vamos cair fora daqui, rápido! Vamos cair fora daqui, rápido! Não posso morrer! Mostra, Angus, pera! Você não quer a gente! Nós somos os bons! Pãos, maus... Vamos cair fora daqui, rápido! 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 Vamos cair fora daqui! Vamos cair fora daqui, rápido! Não acabamos de brincar ainda! Chato! Pai com esse jogo! Isso não é mais um jogo! Vamos cair fora daqui, rápido! 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 Quintal! Tivemos pra impedir isso! Entendi! Se eles voltarem, estarei pronto! Ah, monstro do pântano! Você é incrível! Se quiser entrar pro time, adoraríamos ter você! Pensarei nisso se nossos interesses se alinharem! Aurora! Saia! Este pântano precisa se... Onde você está? Estou nas nuvens! Ouvindo! Ouvindo! Se alguém te visse! Quantas vezes já lhe avisamos! É muito perigoso fora de Kandak! Eu passei décadas perdida no espaço! No hipersono até que Adão me encontrou! Mas agora estou enjaulada aqui! Como podemos deixá-la mais confortável? Deixem-me sair! Diana! Você me mostrou o que eu consigo fazer! Este planeta precisa de ajuda! O povo da Terra está dividido, sempre lutando! Este é o planeta sem Calwell! Batman sabe de tudo o que acontece! Ele não pode descobrir você até estarmos prontos! Não temo um cara atrás de uma máscara! Posso dobrar até aço com as minhas mãos! Seu primo também podia! E então? De que me servem estes poderes se não posso nem ajudar Kalel? Nós vamos, Kara! Assim como você e eu libertamos Diana de Temíscer! A hora certa chegará! Salvaremos Calwell e Batman será confrontado! Nossa melhor chance de impedir Grod é um ataque preventivo! Parece coisa de militar, não de vigilante! Já tentou chamar o exército? Não há exército! Ainda não! Para acabar com o regime tivemos que começar do zero! Então, e aí? Nós três extraditamos Grod debaixo do nariz de um exército de gorilas? Grod é o alfa deles! Derrote-os e os outros se entregam! Mas cuidado para não topar com outros membros da sociedade dele! São mais coordenados do que achávamos! Próxima parada, Cidade Gorila! É melhor ligar para Babar! Mamãe e papai vão chegar tarde em casa! Se você e Obi não estiverem confortáveis com isso, Diana, eu passo a tarefa para o Besouro Azul e o Nuclear! Não! Deixa com a gente! Estiveram longe da luta por muito tempo! Vocês têm família? Você também é família, Bruce! Não pude estar lá para o fim da luta contra o Superman! Pode apostar que estarei desta vez! Peguei! Cidade Gorila! Chegou a nossa hora! Em poucas horas romperemos os criões da escravidão! Para sempre! Acabou o regime! Acabou a Liga da Justiça! Hoje o mundo conhecerá um novo mestre! A Sociedade! Hoje! Hoje! Mostraremos ao mundo que nós somos superiores! Hoje! Quem quer que ouça nos desafiar acabará! Já! De... ... de... ... de... ... de... ... de... Ai, se tu é umautica. Ai, se ti é umautica, esse problema ele não tem. Não são só alguns membros da sociedade, são todos eles! Estão indo pra dentro, fora da visão dos soldados. Arlequina, deixa o jato ligado ao nosso sinal. Sabe o que fazer. Você exagerou bonito, Grud. Contratou o cara dos discursos do Superman? Os soldados precisam de motivação para sacrificar em suas vidas, mulher garrão. O ódio é uma constante motivação. Melhor não virar esse ódio contra nós, ou essa sociedade acaba. Enquanto tivermos objetivos em corno, Capitão Frio, você não precisa ter medo. Você quer dizer enquanto nós te obedecermos? Informe, pistoleiro. Estamos prontos pra sair. Muito bem. Agora conte aos outros. Mulher de Oparto, Frio, vocês são os primeiros. Já perdemos o carregamento no Pântano da Matança. Espero que seu amigo misterioso seja competente. Talvez seja hora de você revelar a identidade do nosso amigo misterioso. Já que dependemos tanto dele, ou dela. Logo, logo, a presença dele será revelada. Mas por enquanto... Primeiro, algumas palavras de valente e audaz. Eu sou a valente, né? Eu não sou audaz de discordar. Os sabotadores do Pântano da Matança, suponho. Cuidem disso. Eu escolho o primeiro. Vá prender o luchador. Você não tem ideia do que está fazendo. Tenho sim. Estou na cidade, gorila, enfrentando uma mulher com traje de gato. Estava na minha lista de sonhos. Te lembrem, agora é gifted. Quando eu adoro eles me alimentarem, você acertificou a água. Tudo fácil. Estava balizando, nãoeles. Estava balizando por terceiros. Estava balizando-lhebre. Está balizando por teruscira de 2 mil mascara inchado, um tá balizando. Espere arrival e afinando do que tome de uma senhora. Agora onde é que está aquela flecha sonhita? Não, 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 não. Pronto. Já posso morrer feliz. Ali! Então, tudo está sob controle? Um de nós tem de distraí-lo, enquanto o outro corta os tubos dele. Nossa. Os tubos de veneno, olha. Que bom que o Batman está mandando os comparsas. Vou adorar devolvê-la... em um saco preto. Eu distraio ele. Você cuida dos cortes. Sua coluna vai se quebrar... assim! Agora você abusou. Essa era a minha flecha favorita. A morte vai aliviar. Então, vamos nós vamos pra cá. Passarinho, agora! Não! Agora, onde está aquele macaco maldito? Estimulado. Eu venho até vocês conforme a escuridão cai. Senhor destino? Dinah Lance, Oliver Queen. No passado, eu protegi vocês do perigo, mas uma crise grave se aproxima. E não sei se consigo impedi-la. Você quer ser Brody e companhia? A gente cuida disso. Brody é um peão e um mestre bem maior. Uma nova ordem está chegando. Eu o previ. Venham comigo agora enquanto ainda posso salvá-los. Se este é o caso, então ficaremos aqui. Batman precisará de nós. Tudo e todos que vocês conhecem morrerão. Eu os guiarei para a segurança para que não sofram esse destino. Há força, se necessário. O nobre senhor destino tem usado esse elmo por muito tempo. Então vamos tirá-lo dele. Me dá cobertura. Você não deveria ter retornado a Batman. Lutar por ele não é o seu destino. Então, como um bom amigo já me dizia... Dane-se o destino. Vamos lá. Vai. Eu vou... Eu não vou abandonar o Batman. A magia dos lords me emprega de dizer mais. Eu mudei o destino vezes demais. O destino deste planeta não está claro como antes. O que virá não pode ser impedido por mortais comuns. Para o bem ou para o mal, seu destino está nas mãos dos deuses. Isso foi assustador. Foi. Vamos, temos de encontrar o Grodd e cair fora rapidinho. Sua visita já está sendo incômoda. Vamos embora rapidinho. Mas você também vem junto. Lutar contra o macaco falante era pouco. Tinha que ter telecinésio. Esse aspirante a tirano é meu. Sua gravata é fachuta, canário. Você e o resto de sua raça logo se ajoelharão diante de mim. Ajoelhar-se a Grodd? Isto não soa muito bem. Ajoelhar-se a Grodd? Ajoelhar-se a Grodd? O que foi? O que foi? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É por isso que eu te amo O que é isso? O que é isso? Vamos acabar com isso e tirar a Arlequina daqui Nunca é bom quando você coloca as algemas e o sujeito começa a ir Humanos Vocês venceram esta batalha Mas já perderam a guerra Ai, caramba O que é isso? 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 Um marciano? O que é isso? 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 Por que não? Porque eu não sou o Irmão Lone. Eu sou o Brainiac. Você não pode recuperar o controle. Nos últimos dias, Irmão Lone foi absorvido pela minha rede. É agora uma extensão da minha mente. Você, um frágil humano, capturou e aprisionou um criptoniano macho totalmente desenvolvido. Talvez eu não seja tão frágil. Para prevalecer, você utilizou ciências avançadas, nanotecnologia, comunicações via satélite, viagem interdimensional. Eu estou tirando essas ferramentas de você. Por que? O criptoniano pertence a mim. E em breve, também seu planeta. Forrest-te de novo. Boa noite. impartive dias. Smartidade. Peco. Tchau, galera. Tchau. Tchau, tchau, tchau. Estrada a uma vez que Cristo abençou a contar você no final do vídeo depois. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Grande Era, onde mais além de Metrópolis? Gotham, Pequim, Moscou, muitas cidades ao mesmo tempo. É ele. Quem, Kara? Quem é ele? Precisamos ir até Cal. Agora! Você está com o traje. Estou encrencado de novo? Brainiac. O que você pode me dizer? Como você conhece esse nome? Você tem medo dele. Ele está invadindo. Diz que você pertence a ele. Brainiac matou meus pais. Ele explodiu Krypton. Você nunca mencionou isso. Como derroto ele? Não dá. Não sem mim. Eu acharei um jeito. Esta luta é minha, Bruce. Você precisa de mim, Bruce. 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 Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. O link do satélite caiu. A internet e o telefone também. Talvez esse radioamador funcione. Você está se adaptando? O pessoal está te tratando bem? Digamos que o pessoal aqui não está contente de ficar perto do Flash. Criminoso do regime condenado. Criminoso do regime perdoado. Dá um tempo e eles vão entender. Base LW. Câmbio. Doutora Randall. Graças a Deus. As comunicações estão fora do ar. Essas naves apareceram e lançaram um gesto de robôs da cidade. Estão matando a todos. Não sei quanto tempo. Vamos. Base LW. Quanto tempo você leva até Metrópolis? Meu acordo de perdão deixava bem claro. Sem poderes. Você acha que isso importa numa invasão alien? Você ajudou a derrubar o regime, Barry. Foi por isso que o Sr. Wayne me pediu pra te chamar. Se o Batman acha que merece uma segunda chance, quem é você pra discordar? Ah! Ah! Ah Ah Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Não, 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 não. Não sei mais quantas reuniões eu aguento. Talvez eu possa voltar mais tarde. How? Não, hoje não. Também fico feliz em te ver, Barry. Da mão de que defunto você roubou esse anel? Você sabe que não é essa. O anel me escolheu. Mesmo depois que deixou os guardiões para se juntar à tropa sinistro? Os guardiões me prenderam. Mas eles também me treinaram para superar meus medos. Mereço a segunda chance que me deram. Os guardiões cometeram um erro. Por isso você não esperava. Não me faz chamar o Batman. Sou rápido demais para a morte. Ainda tem coisa para voltar. Para mais... Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Não devo. Você me deu uma segunda chance. Porque você colocou a cabeça no lugar e me ajudou a derrotar Clark. E se ele ainda estivesse no comando, ainda estaria de amarelo. Não sou mais esse cara. Olha, eu entendo que você não confia em mim, mas você precisa confiar nos guardiões. Este anel representa algo. Me fizeram penar para recuperá-lo. Certo. Tenho minhas ordens. Só achei que ajudaria a cooperar. Acho que ele está no quarto. Lanterna. Talvez seja a hora de expandir meu grupo de confiança. O que posso fazer? Você vai para a Atlântida. Nosso grupo de confiança precisa de Aquaman e dos Atlantes. acha que ele vai ajudar? Ele está escondido desde que o regime acabou. Ah, ele não gostou de ser iludido pelo Superman a seguir o regime. Não vai ficar feliz em mim. Acostume-se, Mônus. O Batman quer que meus Atlantes lutem por ele? Como na vez em que o Superman me ordenou a invadir Metrópolis? Todos estávamos no lado errado daquela guerra. O sangue do meu povo só será derramado por... É um nível 20 do Batman, vamos lá, esse aí, ó. É um nível 20 do Batman, vamos lá, esse aí, ó. Capítulo 5, eu não sei quais são, quantos capítulos precisa para zerar. Se alguém já zerou, ou sabe quantos capítulos são, não deixa de comentar aí, tá? Então, é um jogão. A gente pode esperar aí muito entretenimento para toda a família. Dá para jogar tanto com dois controles ou multiplayer. Eu ainda não testei aqui jogando com outras pessoas, o online. Mas dá para evoluir bastante, tem muita história. Fora a história principal, deve ser aí a continuação do Injustice 1. Eu não cheguei a jogar o Injustice 1, tá? Eu sou mais jogar Mortal Kombat. Mas esse aqui é muito bom. Eu vou aí terminar, vou zerar. Se alguém gostou do vídeo, continue aí trazer toda a história do jogo. É só pedir. Se está jogando o jogo, ou gostou do filme, ou pretende jogar, não deixe de comentar. Dá o like, se inscreva, compartilha, ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Obrigado, valeu!